Hoje então, a gente vai falar pra vocês de todas as histórias, todos os contos de Conan o Bárbaro que estão no nosso primeiro livro. E de quebra, ainda vamos indicar pra vocês onde achar essas histórias na versão em quadrinhos. Até porque boa parte do público brasileiro conheceu o Conan por conta dessas histórias da Márbaro e dos quadrinhos. Então a gente vai fazer o caminho, velho. Se você leu essa história e gosta, então vai no nosso livro agora. É, e aí você que sabe se você vai esperar o dia 18 de dezembro quando o livro for lançado pra ler primeiro o livro e depois a adaptação, ou vice-versa. Aí fica seu encargo. Mas vale a pena ler os dois, gente. Antes de começar o vídeo aqui, nós estávamos folheando a revista, encontrando os trechos do livro, nossos trechos definidos, tipo, nossa, olha como é que foi desenhado e tal. É muito da hora. Então, aconselhamos a fazer os dois. Só lembrando, Bruno, que isso aqui é um programa oferecimento de quem? Da Evolukity! Evolukity! Por que vocês não foram comigo hoje? É só pra ver você gostando do meu negócio. Tem que cantar, né? Tem que ter o jingle. Galera, esse então é um oferecimento do Evolukity que está trazendo esse programinha aqui pra vocês, que é a loja de móveis dos nerds. Além de fazerem essas prateleiras pra guardar quadrinhos, eles fazem móveis pra casa toda. Você vai comprar uma coisinha pra sua coleção com eles, aproveita e já mobília o resto inteiro, não é? Pra deixar tudo padronizado. A casa de nós três é nesse esquema. Puf, cozinha, estante, tudo Evolukity. Tudo Evolukity! Coleção de disco, tudo. Eu sou basicamente Evolukity. É Evolukity! Link deles na descrição. Vamos falar da primeira história. A Félix na espada. Bruno, muita gente está perguntando qual é o esquema desse nosso livro, a diferença das outras publicações que já tiveram aqui no Brasil. E acho que era importante esclarecer o que nós decidimos fazer. Esse nosso livro, galera, é uma publicação inédita no mundo. A gente resolveu fazer uma publicação com a nossa cara do Pipoca e Nankin, com o que a gente queria fazer e com a anuência da Conan Properties. Isso é bastante importante. Porque tem muitos contos que já estão em domínio público. Muitos estão, mas muitos não estão. No entanto, o nome Conan ou Bárbaro não é domínio público. É uma marca, então tivemos que falar com eles e tudo. Mas basicamente os caras que cuidam do direito autoral do Conan no mundo inteiro, da imagem dele, inclusive no cinema e tudo mais, deu o aval e achou a coleção sensacional. Foi isso que eles fizeram. Eles viram a ideia lá quando mandou todo o cronograma e eles falaram, pô, sensacional. E passaram o aval pra gente. Exato. E a primeira coisa que a gente resolveu fazer foi publicar o Conan aqui na ordem cronológica e foi lançada lá nos Estados Unidos. Ou seja, começou a sair na Weird Tales, primeira história, segunda história, terceira história. Então nós recuperamos essa ordem cronológica e mais as capas originais da Weird Tales. É, então são os contos na ordem em que o Howard concebeu. Sendo que o primeiro deles saiu em dezembro de 32. Não necessariamente na ordem que ele concebeu, mas na ordem que foi publicada. É, pode crer. Porque teve contos que ele escreveu antes. Que foram recusados. E depois postumamente lançados. Exatamente. É verdade, é verdade. E esses contos também estarão no nosso livro, mas na condição diestras. Diestras, exatamente. Ai, gente, quer mais capricho. Quando é esse espetáculo, quer mais capricho. Foi trilogia, hein? Ô Bruno, conta aí pra gente qual foi a primeira vez que o público teve contato com o Conan. Então, aí foi em dezembro de 1932, lá na Weird Tales. Você abre o nosso conto, vai estar a capona original lá. E essa história saiu pela Marvel também e foi publicada no Brasil em Conan Saga Vol. 2. E como curiosidade, a abertura do quadrinho da Marvel, eles resgataram... Não sei se foi a Marvel ou se foi a Abril que fez isso, né? Não dá pra saber, porque na nossa edição da Abril tá assim. Não sei se lá fora também tá. Eles resgataram a primeira ilustração feita pro Conan, lá, publicada lá na Weird Tales, galera. E não tem nada a ver, né, cara? Ele é magrelinho, esquisito, usa uma roupa meio romana, o cabelinho é por aqui, assim. Não tem nada a ver, né? Não, ele nem tá vestido assim na história. É, não, não. O cara que fez a ilustração não leu pro Howard. Não leu. Não leu. Nada. Não leu. Não podia ter lido, né? É muito provável, porque as revistas Pops eram feitas muito rápido. A toque de caixa. A toque de caixa, o custo era muito baixo, eles pagavam merreca pros autores e pros desenhistas, né? O editor devia ligar pra ele, ó, falar uma ilustração de um guerreiro assim, assim, assado, lutando com uma criatura esquisita. É isso. E o cara fazia, exatamente. E falando em editor, tem uma história muito curiosa em relação ao primeiro conto do Howard, A Fênix na Espada, é que esse conto, originalmente, ele era um conto de outro bárbaro do Howard, o Rei Koo, que antecede o Conan há alguns anos. Se eu não me engano, o Rei Koo é de 29 e o Conan é de 32. E o Howard apresentou essa história pro editor dele, chamada com o título... Por este machado eu governo. É, by this axe I rule. É. E ela foi recusada. Foi. O editor não gostou. Não gostou, ele falou assim, não, não, isso aqui não serve não. Ele recusou a história. Passou um período, o que o Howard fez? O Howard pegou a mesma história, mudou o nome Koo pra Conan, mudou o nome por este machado do governo para A Fênix na Espada, mudou a arma também. Ele entrou no Word, deu Ctrl F, substituiu tudo, tudo Koo por Conan, substituí, trocou o nome e pronto. Trocou o machado por uma espada e ficou A Fênix na espada, aí o editor falou, hola, nice. Puta, que legal, ótima história, vamos publicar. Vamos lançar. E aí lançou. E essa história, ao contrário do que muitos pensam, já começa com o Conan rei. É, gera-se uma curiosidade, porque o Koo era o rei da Valusa. Era o rei Koo. Né, o rei Koo. Então, quando ele trocou o Conan pelo Koo, ele colocou, criou a cidade da Aquilonia, né? Aquilonia, não era a Valusa mais. O rei da Aquilonia. Isso. E a primeira aparição do Conan é como rei. É como rei. E a história começa basicamente com um complô acontecendo na cidade de o vilão, o Ascalante, né? O Ascalante encameçando, né? É, é um vilão que tá querendo tomar o trono e tá reunindo vários nobres insatisfeitos, porque o Conan, apesar de ser rei, ele não é um dos... da população. Ele é um simérico. Ele não pertence àquele cidadão. Além de não pertencer, não tem sangue nobre nenhum. Então, ele é um bárbaro que, através da luta, da porrada, tomou o trono. O pessoal, a população sofria com impostos, com corrupção e tudo, igual no Brasil. Sofria com todas essas coisas, o Conan se juntou com uma galera que tava insatisfeita e tomou o trono pra ele. Então, era um bárbaro governando pessoas civilizadas. Isso deixava alguns nobres de cabelo em pé e até que eles decidiam, não, não pode, a gente tem que dar um jeito nesse cara. É, aí foi onde surgiu o Ascalante. E eles propõem um golpe, que é um golpe bem clássico, que eles vão tentar matar o Conan. Matar o Conan, exatamente. O Ascalante é basicamente a sinopse da história. É, só que aí no meio desse grupo, o Ascalante tá reunindo esses nobres, um desses nobres, inclusive, vai ser colocado como rei, mas depois o Ascalante vai dar um jeito, vai ser tipo o laranja do cara. E no meio desse grupo tem um antigo feiticeiro. Então, rola... aí a gente já tá falando demais. É o gênero... não, mas aí é crucial. Rola algo relacionado à feitiçaria na história. Exato, espada e feitiçaria já desde então. Tem um feiticeiro, e aí começa a história. Nesse grupo de traidores, nem todo mundo se dá bem, e os caras querem pegar justo o Conan. E meus amigos... Tem uma cena... Ai, cara... Tem uma cena que tem uma descrição tão boa, que a gente colocou na orelha do livro. Do livro. Ah, é verdade. Pode ler. Pode ler. Não, pode ler isso aí, cara. Vocês estão ligados que tem luta no gibi, né? No gibi, ó. Tem luta no livro, certo? Então não é um spoiler falar que uma hora o Conan vai se ver encurralado por uma galera querendo matar ele, certo? Isso não é spoiler. Vocês sabem que vai ter luta, ok? Só que o Conan é o Conan. O Ramon, a hora que ele tá lá meio da treta... O Howard, cara... O Howard, gente, sério mesmo. Um cara da década de 30. Olha, não querendo menosprezar, desmerecer e rebaixar nada do tipo dos autores mais modernos, etc e tal. Mas quem lê vai entender. Velho, o cara pica esses que aprenderam com ele hoje em dia. O cara era um mestre das palavras, velho. É impressionante... Você nunca tinha lido, né? Você traduziu bem pra cacete, Alê. Eu sou assim mesmo. Meus parabéns. Obrigado. A tradução tá impecável. Lembra que eu falei no programa? O Alê nasceu pra traduzir por... Nasceu, cara. É legal pra cacete. E o Howard, ele descreve tão bem. Aí, olha. Ó, velho. Ó a estrela. Você consegue ler bem da hora? Não. Você é melhor você. Melhor eu? Melhor eu. Você é mais ator, né, Draco? Olha o que tá aqui. Ó, velho. Eu vou ler isso aqui, mano. Leio. Nossa senhora. Gente, eu presto atenção em mim. Em mim, hein? Conan grudou as costas da parede e ergueu o machado. Ficou estático como um ídolo inconquistável. As pernas afastadas, cabeça voltada pra frente, uma mão na parede e a outra segurando alto o machado. Com os poderosos músculos, evocando cordilheiras de aço. Nossa, velho. Os músculos, meu Deus. Como é que o carinha desenha aquele maluquinho na... É, não é, não é, não é. Vocês viram a imagem? E o que é que pode? Evocando cordilheiras de ferro e as feições congeladas num rosnado furioso e letal. Seus olhos queimavam terrivelmente em meio a névoa de sangue que descera sobre eles. Já tava rolando um massacre ali. Os homens vacilaram. Eles podiam ser criminosos, selvagens e devassos. Mas vinham de uma raça que tinha um pano de fundo civilizado. O rei, por outro lado, era um bárbaro. O assassino nato. Eles recuaram, pois aquele tigre moribundo ainda poderia causar suas mortes. E nisso, quando eu falo, e aí, quem vai morrer primeiro? Pode crer. Mano, mano, isso tem no gibi também, cara. Mais ou menos, né? Não dá pra pegar essa descrição. Mas a cena em si, ele com as pernas abertas, a cena tá descrita. Os músculos também, o olhar dele, o desenho tá ótimo. O que que desenha? Esse desenho é o Vincent Alcazar. É o Vincent Alcazar. É o Vincent Alcazar que desenha o Roy Thomas? Claro, é do Roy Thomas. Do Roy Thomas. E a história é muito fiel, né? O quadrinho é a adaptação fiel do conto. Bom, essa primeira versão, gente, essa primeira versão da Felix da Espada é um pouquinho mais difícil de encontrar. É possível que saia na versão da Salvati, não sei. Com certeza. É possível ou não? Vai sair, sim. Então, não sei se Salvati é só Espada Selvagem ou tem Conan Saga também. Ahn... Então, não sei se essa, propriamente dita, vai ser publicada. Entendi. Tem uma versão recente, que é fácil de encontrar, que saiu pela Mythos. Ah, tá aqui, ó. Que foi o Timothy Truman, que tem sido responsável por algumas das histórias recentes do Conan, ele tornou a missão dele adaptando todos os contos do Conan Rei do Howard. Então, você encontra a Fênix na Espada, encapadura, bonitona. Não é a Fênix na Espada do Roy Thomas? Não, não é. É inferior? É inferior. Não vamos mentir. Tanto em roteiro quanto em arte, né? É, sim. Mas é legal? É legal. É uma adaptação também fiel. Segue certinho os acontecimentos do conto. E ela tem mais páginas do que a da Conan Saga também. E a próxima história do nosso livro, e também publicada pelo Howard, é a Cidadela Escarlate. Isso. Aqui, saiu em Conan Rei 3, saiu dividido, né? Em Conan Rei 3 e 4. Corteiro do Roy Thomas também e desenho espetacular do Frank Brunner, né? Um monstro. Frank Brunner era um monstro. Gigantesco. E mais uma história do Conan como um rei, tá? Então, continua. E, se não me engano, eles até mencionam fatos ocorridos na Fênix na Espada. A Cidadela Escarlate tem um debate sobre política incrível. Quando o Conan é preso, é o começo, porque os caras querem tomar o reino dele. E o Conan é preso... Ele cai numa armadilha... É uma traição, né? É, ele cai numa armadilha, no meio de uma guerra mesmo. Tá um monte de soldado morto no campo de batalha, que ele perdeu por causa dessa armadilha. E aí, é legal que nesse comecinho já ele mostra uma nobreza fantástica, né? Que os caras estão desesperados lá no campo de batalha e tal, e aí vem um mensageiro pedindo Conan, a gente precisa da sua ajuda, você precisa mandar alguns homens pra lá, a gente precisa de 3 mil homens, senão vamos perder a batalha. O Conan, muito honrado, vai lá e manda o dobro. 5 mil. Manda 5 mil homens pra ajudar. E ele mesmo vai. E ele mesmo vai, porque ele acha que... O que é inesperado. Vai tomar frente, né? E ele vai. E depois logo lá ele descobre que é um golpe, né? Todo mundo, todos esses homens aí... Ele vai perder 5 mil dos melhores soldados dele nesse golpe aí nessa tramona. E já começa com a cena fantástica também, que todos morrem, menos ele. E ele fica lá no meio. E os soldados querem capturar ele, mas um cara fala, ele é valioso, tem que ser vivo. Aí os malucos, você é louco? Como é que nós vamos conseguir pegar esse cara vivo? Ninguém consegue chegar nele. Deixar ele de longe, né? E os caras não deixam. Não conseguem nem chegar nele, cara. E os caras vão tentar derrubar, dar um jeito de prender. Não conseguem, cara. E os corpos vão se amontoando. Vão amontoando, velho. Só ele. Aí o Howard descreve ele com o felido, acuado, o negócio assim. E os caras vão cair um após o outro. Aí o feiticeiro é que derruba, né? Rola um lance. Ele é preso pelo feiticeiro. Aí ele é capturado. E aí ele é levado diante dos nobres, que são todos aqueles nobres almofadinhas. Que querem falar assim, olha, a gente vai pegar o seu reino. Vamos colocar na mão desse cara que tem sangue nobre. E vão te dar uma compensação pelos seus problemas, né? E, cara, o discurso que ele faz sobre política e merecimento e a questão de hereditariedade, meu, é muito foda. Ele fala, vocês acham que vocês são nobres porque... Vocês merecem o teu só porque vocês são nobres e tal. Porque vocês reitaram isso. Porque vocês reitaram. Ele fala, vocês são os mauricinhos, né? É, ele fala assim, vocês são os almofadinhas. Vocês reitaram isso de mão beijada numa bandeja prateada dos seus pais. Isso. Não lutaram por nada. Não ergueram uma mão pelo povo. É, mas ele fala, o valor é muito foda. Vocês só porque nasceram com sangue se acham digno. Eu derramei o meu sangue pra ser digno. Derramei sangue e o meu sangue também. O sangue dos outros e do meu. Ele fala outra coisa também, que ele diz que é muito importante e pode passar batido. O Howard fala, se homens tivessem o direito de governar homens, o meu direito é maior que o de vocês. Isso é muito legal. Se homens tivessem o direito de governar homens. Quer dizer, o sistema existe e alguém tem que ser posto lá. O Howard nem tá dizendo que os homens têm direito de governar uns aos outros. Isso é muito bacana. É foda, né? É muito bacana. Então, se os homens tivessem, porque o sistema vigente é esse, então nós temos o direito. Mas eu os tenho mais. Eu tenho mais. Porque eu fui lá, eu conquistei e vocês estão só aí se esbaldando. Bom, isso saiu no Conan Hay, aqui na edição 3 e 4. Isso. E também tem uma edição recente, lançada pela Mythos, a Cidadela Escarlate, capa dura, bonitona. Também do Truman, né? E a Cidadela Escarlate tem uma viagem ao inferno, né? Não, a Cidadela Escarlate, gente, não só. Todos os Gondola do Howard, velho, eles evocam coisas de RPG. Tudo de RPG que você conhece hoje, essas coisas clássicas. Masmorra, serpente gigante, aranha gigante, demônio preso, passagens secretas. O que seria? Tudo isso tem. Quando se nega a entregar o trono e tal, ele é preso, é uma masmorra. E o que tem naquela masmorra? Meus filhos, vocês vão pirar com as aventuras que ele passa na masmorra. A masmorra é incrível, cara. Com as aventuras que acontecem na masmorra. E na masmorra, o senso de desorientação dele vai contaminando você, né? Vai! Vai contaminando, o Howard faz de um jeito que você... Que uma hora ele tá com a tocha, aí ele perde a tocha, sabe? Mano, é muito bom. E aí, eu não quero dizer como se... Claro, não vou falar como se desenrola a história da masmorra, mas tem que dizer que o final é épico. É épico, tá ligado? Senhor dos Anéis, as duas torres. É melhor. Senhor dos Anéis, retorno do rei. Não vou dizer que é melhor, porque eu sou muito fã do Senhor dos Anéis. Não, em termos de descrição do Howard, eu acho melhor que a do Tolkien. As batalhas que vão acontecer dos exércitos, vai ter luta de exército. Não pensa que é só conota, não. Exército, galera. As manobras que ele faz... Caraca! ...movendo cada ala do exército. Lanceiros, arqueiros, cavalaria. A maneira como ele posiciona as guarnições. Você vê que o Howard estudou... Ele era um fanático de história, eu sei que ele estudou pra caramba isso, e ele sabia como eram feitas essas batalhas. Eles em formato de... De cunha. De cunha. Exatamente, invadir e depois espalhando os homens por dentro e tal. Caraca! A descrição das guerras, gente, não tem... A minha vontade é contar, porque é tão emocionante que acontece, mas eu vou deixar vocês se surpreenderem. Não conta não, não conta não, porque a próxima é um marco da literatura fantástica. Ah! Vamos para a próxima, então. Que é a Torre do Elefante. Aí, olha só que interessante. Você tem lá o Conan como rei em duas histórias, e em determinados momentos o Howard explica que ele... Claro, que ele foi um bárbaro, que ele viveu muitas aventuras, que ele já... Foi pirata, foi mercenário... Isso, foi ladrão, foi não sei o que lá. O Howard testa todo o passado do Conan lá e vai. E você, como leitor, fica curioso. Tipo, nossa, esse cara deve ser muito foda o que aconteceu. Aí você entra na história da Torre do Elefante, pensando... Imagina o leitor da época, que é mais uma história do Conan rei, né? Mais uma história do rei. E não, e aí de repente você... Porra, agora eu vou ver o passado desse cara foda que eu acabei de conhecer. Ele tem 20 anos. É, por isso que eu acho que essa aleatoriedade na Ordem é muito boa, cara. Porque primeiro você vê o quanto ele é foda, e depois você vai ver ele surgindo, sabe? O Howard dizia que quando uma pessoa narra os fatos da vida dela, ela nunca é linear. Você narra os fatos de acordo com o que você lembra. Então eu conto alguma coisa que aconteceu ontem, que aconteceu quando eu tinha 15 anos, que aconteceu sei lá. Isso. Então ele imaginou dessa maneira escrever as histórias do Conan. É. E a Toya do Elefante tem uma coisa muito bacana, que ele e o Lovecraft eram muito amigos e admiradores mútuos. Eles trocavam uma correspondência, que é extensa, extensa, super extensa, e que foi publicada, inclusive, e que dizem que é maravilhosa. Eu já tive chance de ler algumas coisas, né? E o Howard, ele é taxativo em afirmar que a Ereboriana está dentro dos mitos de Cthulhu. Ah, é um universo. É, o mesmo universo. Tanto que vários dos mitos aparecem nos contos do Howard. E aqui, na Torre do Elefante, o que ele traz? Ele traz o horror cósmico. Isso. Puta que ocorre. Qual que vai ser a primeira empresa de cinema que vai criar esse universo compartilhado aí? Puta, tá isso. Eu vi uma ideia, podia ser o Pipoca e Nanguinho, né? Vamos lá virar produtora de cinema e o estúdio e fazer? Mas essa, eu arrisco dizer que é a história mais emocionante do livro, com certeza. Do Howard, deve ser uma das mais. Uma das mais, é. Ela é muito emocionante, muito emotiva. E ela me pegou no contrapé completamente, assim. Não. Porque eu achei que fosse uma coisa, ela caminha por uma coisa, uma caminha por... Tem uma aranha gigante, caminha por todo um... Tem batalha com um leão, com uma aranha gigante. É, ele vem caminhando por uma batalha. Basicamente, ele vai ser até uma torre. Uma torre e tudo mais. Isso. Ele tem vários perigos. E ele vem caminhando e você vem pensando nos clichês que já tem embutido na cabeça de como aquilo vai acabar, né? É. Bicho, na hora do... Do elefante. Propriamente. É... Estarrecedor. Não pode contar, não. Não pode contar. Mas assim, mudou completamente o sentimento que eu tava sentindo, assim. Porra, que da hora, vai lá, isso sim, consiga, consiga. Tomara que ele consiga. Caralho, Howard. Porque ele entra pra saquear a torre. Então você acha que ele vai entrar, talvez matar o mago, roubar alguma coisa e ir embora. É, você fica esperando um perigo supremo lá em cima e beleza, né? Porque é descrito no começo do conto. O Howard descreve uma taverna, os caras lá festejando e contando as coisas da cidade, não sei o que lá. E aí falam da torre de elefante, que tem um feiticeiro super poderoso, não sei o que. E aí você... O Conan não entra na história. Aí quando ele entra e começa a descrever... Porque é legal que ele não fala logo de cara, entrou o Conan. Ele fala. Aí o maluco virou e trombou em alguém. Um cara forte, assim, assim... Aí com a descrição você fala, é o Conan, é o Conan. É o Conan. Aí você fala, nossa, que da hora. Então a entrada do Conan é muito boa. E aí, exatamente, aí o Conan descobre dessa torre do elefante, que é um lugar que guarda riquezas e vai pra lá. E vocês pensam que vai ser uma coisa... De repente. Bom, isso daqui é maravilhoso, porque a Mitchell lançou uma primeira edição do Conan, da Conan The Barbarian, né, do Barry Smith e do Roy Thomas. E o nome do volume, volume 1, chama-se justamente A Torre do Elefante. Então, embora isso tenha saído no Brasil em várias ocasiões, saiu pela primeira vez lá na Block, cara. É difícil de encontrar. Foi republicado agora, nessa edição linda. Isso daí, gente... Puta, eu vou frisar. Vale muito a pena correr atrás. Vale muito a pena, porque é uma das melhores coisas já feitas com o Conan na história, né? São os primeiros... É espetacular. São os primeiros HQs do Conan, cara. E, na verdade, aqui tem dois contos, né, que estão no nosso livro. A Torre do Elefante e o Deus na Urna. E o Deus na Urna tá como o extra no nosso livro. Isso, fica publicado possuamente. Possuamente. A gente fala sobre ele depois. Daqui a pouco. E depois que já foi publicado isso aqui nos Estados Unidos, o Roy Thomas fez uma versão mais adulta para a Savage Sword of Conan. Que foi desenhada pelo John Buscema. Aí, meu amigo, você tem que escolher entre Barry Smith e John Buscema. Faz como? Aí, Espada Selvagem de Conan 11. Nossa! Dá pra escolher o Buscema. Eu escolho o Buscema também. Eu também escolho. Até porque o Barry Smith aqui, ele ainda não é o Barry Smith mesmo. Não, não é. Depois do segundo, terceiro volume que ele voa, né. É. Ele tá bem segurando aí, se segurando. O Buscema já não, né. O Buscema já tá totalmente à vontade e é um gigante. Maluco. Na verdade, eu falei lá atrás que você decide a ordem que você vai ler. Mas é melhor você ler o livro primeiro. E depois os quadrinhos. Porque você fica na cabeça com a imagem das coisas. E na tua cabeça é de um jeito. Aí quando você abre e vê como John Buscema imaginou. E como ele pôs no papel. Nossa senhora, cara. É que se você ler o livro, você vai criar essas imagens, essas inscrições todas na sua cabeça. Claro. E não vai pegar ela já pronta por alguém, né. Igual em um filme. Isso. Aí quando você for ler o livro, você vai imaginar exatamente como John Buscema escreveu. É, exatamente. Desenhou, quer dizer, né. Então você não vai ter o contraste da sua imaginação com a do quadrinho. Você vai ver isso aí. É verdade. Você vai imaginar já o John Buscema e tal. É verdade. Mas o que ele faz aí é maravilhoso. 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 E a narrativa do Buscema é tão emocionante quanto o conto assim. É linda. Como ele lê a alta página. É um primor essa história. É. Fãs de RPG vão se esbaldar. A próxima é Chutal do Crepúsculo, não é isso? Isso. Chutal do Crepúsculo. E eu acho que essa é uma das minhas preferidas. Começa com o Conan, exausto, no deserto, fugindo de um combate, de uma guerra. Que todo mundo morreu e ele é um dos poucos sobreviventes. Não é rei também ainda. É outro período da vida dele. E ele está acompanhado com uma mulher que ele conseguiu salvar na fuga, que é a Natala. Uhum. E eles estão sem esperança nenhuma. A água já acabou. Já estão exaustos. O Conan está com últimas forças. Quando de repente eles avistam uma cidade inteira verde. E ele até pensa que é uma miragem, mas não é. Eles se aproximam da cidade e entram. Quando eles entram, só tem um guarda lá. Só que o guarda está dormindo. Dormindo. O guarda está dormindo, cara. Né? E aí eles veem um poço de água. Não conseguem acessar a água. Só que se tem água naquele poço, obviamente deve ter a água em outro lugar da cidade. Se o guarda está dormindo e não tem mais ninguém aqui, vamos investigar. Vamos entrar na cidade e ver o que tem. Apesar dos instintos dele e dela falarem que algo está errado. Mas dela, né? Porque ele meio que não está nem aí. Vamos ver isso aqui. Vai. É verdade. Ela fica mais enchendo o saco. É verdade. E eles vão investigar. E realmente está acontecendo... A cidade está acontecendo? Não. A cidade é bizarra por si só. E aí você vai... Eu não vou contar nada. Não, ele começa apresentando aos pouquinhos coisas. E você fala... Nossa, que... Só vai acontecer um monte de coisa esquisita. Um monte de coisa esquisita. Aí você fala... Eita porra... Está dando medo nesse negócio aí. É. E quando você descobre o que é... Pô! E é louco, né cara? Muito. O porquê que os caras... Que o maluco lá dentro lá está dormindo... É. Uma das coisas bacanas, cara, é a crítica que ele faz ao motivo da pessoa estar dormindo. Exato. E das pessoas estarem fora da realidade. Da realidade delas. A troca da realidade por... Algo... Algo extracensorial. Vamos colocar assim. É. Não vamos colocar mais que isso. É uma crítica que ele faz. Que o Howard faz. É bacana. Só que se prepara... Que eu acho... Por que que eu falei que é uma das supervenidas? Porque a luta final... A treta que acontece... Acontece com a... Nem fala o que é. Não vou falar o que é. Mas acontece. Maluco... É a melhor luta do... Tirando os lutas de exército... Luta mesmo, corpo a corpo... É a melhor do livro. É muito forte. Rapaz! Como é boa essa luta! E não acaba depois da luta não. A luta acaba e ainda vai acontecer bastante coisa. Gente do céu! E aí nós vamos ver... O desenho de quem? Saiu na espada selvagem de Coana. Número 11, não foi gente? 10. Número 10. Vamos mostrar pra galera aqui ó. Número 10. Desenho do Bucema. Galera! O que o Bucema desenha aqui gente? É Bucema com a antifinal do Alcala. É... Melhor duplo é quase impossível assim. Sim. Os dois são maravilhosos né? Casa perfeitamente o estilo. E se complementam muito. É. Olha aí, olha o resultado. Olha como é que ele fica dele assim. É... Espetacular. Fica pior que o Rock. Nossa senhora gente! Aí você chega nessa hora no livro e você já fala assim... Meu Deus do céu! Como esse Howard é criativo? Não! Filha da puta bicho! Como é que... Tanto conceito, tanta criatividade. Nos anos 30? É, nos anos 30. Qual é a referência que você tinha? É um... A Ilíada é a epopeia. Isso! Isso é Ilíada que eu ia falar! Você tinha isso de referência cara! O... Ele, o Howard, é a referência porra! Criou tudo na cabeça! Obviamente tinham as lendas né? Lendas nórdicas, todas essas coisas. Sim! Os vikings, etc. E tudo isso. Mas cara, da maneira como ele fez a parada, ele é a referência. Ele é a referência! E ele era amigo do Lovecraft, de vários outros caras ali da cena e todos eles eram bem nerds né? Eles deviam trocar, além de correspondências tipo, ó o que aconteceu no meio de Egipto, era um monte de ideia maluca né? Era o comecinho do fandom ali, de ser correspondente e trocar muitas ideias né? A próxima é uma das que eu mais gosto cara, que é o Colosso Negro. Colosso Negro. Colosso Negro. Eu adoro essa história! E o Conan, ele é praticamente um coadjuvante nela né Bruno? Praticamente coadjuvante, porque leva o que? 30 páginas para o bicho aparecer? Leva, leva um tempão! Leva um tempão! E quando aparece também, a aparição é boa demais! É excepcional! Eu acho que a melhor aparição de Conan, de todos os cons, é a dessa daí. Começa com uma princesa, a princesa tá, o reino dessa princesa... E as Mela né? E as Mela. Eu não vou lembrar o nome do reino. Mas o reino dela, tá um caos. A ponto de isso estará uma guerra civil, porque o príncipe, o governante, foi sequestrado. Então o comando tá tudo nas mãos dela. Só que o povo tá em caos, tá sendo atacado, etc. Tá acontecendo um monte de revoltas. E tudo isso tá acontecendo por causa de um feiticeiro que tomou a liderança de outros reinos inimigos aí. E esse feiticeiro, só um detalhe, não é um feiticeiro... A gente não vai entregar o olho, mas não é um feiticeiro qualquer. É o feiticeiro. É o feiticeiro. Aliás, a primeira cena... Por isso que você falou que tem uma quinta página. Porque a primeira cena do livro tem a ver com esse feiticeiro aí. Sim, sim. Que é o puta de uma ambientação... Livro de terror mesmo assim, a parada né? Aí corta pra essa princesa e tal. E aí a princesa recebe, enquanto tá dormindo, recebe a visão do feiticeiro e o feiticeiro falando. Eu vou te catar, eu sou apaixonado por você. Eu quero você, eu vou conquistar seu reino e você vai ser minha. E ela fica desesperada. Olha como o John Buscema interpreta essa cena. Ela dormindo junto com as outras mulheres no cômodo. Só que só ela vê, né? O feiticeiro. Caraca, cara. É muito bom. E aí ela acorda desesperada. Uma das meninas fala, não, vamos no templo de Mitra, se não me engano, que é o deus. E ele vai saber te orientar. Você vai rezar lá e vai saber te orientar. E aí o deus Mitra fala pra ela, saia pra rua e pare. O destino vai te encarregar disso. O primeiro homem que você encontrar, você para e fala com ele. É esse cara que vai resolver tudo. Você deposita o futuro do seu reino nas mãos desse homem. Desse primeiro homem que você encontrar. Quem que vocês acham que ele foi? Quem é? É. E aí quando você vai lê-lo, você vai falar, nossa, a hora que o cômodo vai entrar, como é que vai entrar? E como é que ela vai jogar a mão do reino nas costas de um bárbaro? Porque ele já é um puta de um bárbaro, troglodita. Não está longe de ser um rei educado. Ele é um mercenário. A melhor cena é quando os generais, quando os generais dela veem ele e o cara fala, mas esse é o cara mais arruaceiro do exército. Você está louco? Ela fala assim, agora eu vou apresentar para vocês o primeiro em comando. Depois de mim é ele que vai cuidar de tudo. Aí, mas quem é? Quem é? A guarda fica toda... A guarda imperial, né? Os generais fica todo... Quem é? Quem é? Ele está aqui. Ela abre a porta, está o Conan com uma menina sentada no colo dele comendo uma coxa de frango. Já totalmente bêbado, né? Os caras ficam todos... Não, não pode ser! Ou os meninos obedecer, a princesa fala. E é esse cara que vai ser mesmo. Bom, essa história, gente... Nossa, mano! Ela é maravilhosa. Ela tem um dos finais mais incríveis do livro. De escala épica, é no mesmo nível da Cidadela Escarlate. Sim, concordo. De combate de exército e estratégias de luta e tal. É o mesmo nível. Originalmente publicada aqui na Espada Selvagem 3. Ela é do Roy Thomas e do John Buscema. O nome não é o Colosso Negro. Aqui eles chamaram de A Libertação de Tulga Cotton. E ela foi republicada como Colosso... Republicada não. Refeita, né? Readaptada novamente pelo Tim Truman como Colosso Negro nesse especial da Mythos. É, o encadernado que a Dark Horse lançou lá fora e a Mythos trouxe pra cá. Que talvez tenha na Amazon pra vocês comprarem. Se tiver, vai estar o link aí. Que mais uma vez, convenhamos, a do John Buscema e do Roy Thomas é insuperável. Nossa Senhora! Aqui eles se esforçam bastante. Fazem uma graphic novel mais longa do que os contos aqui do Buscema e tal. Nossa! Olha aqui! Quando ele estivesse em general. Olha aqui, velho! Esse momento também é arrepiante, né? Caraca! Porque os caras ficam desmerecendo ele o tempo inteiro e tal. Aí na hora que ele chega trajado pra guerra mesmo, né? Com a armadura completa. Isso! Todo mundo fala, eita! Aí a galera percebe a nobreza do Conan. Nossa! E o Howard já planta a sementinha e fala, né? Tipo, ele tem um ar nobre e tudo mais. E todo mundo já sabe que o futuro do Conan vai ser brilhante. Vai ser, vai ser o rei e tal. E você, eu já vejo você aí pensando, pô, vocês estão entregando muito da história. Não! E nada! Não, gente! Isso aqui é tipo 5%, entendeu? E nada! Tem muita surpresa reservada! Se a gente fosse entregar realmente o que acontece nessa história aqui, vocês iam ficar louco! Só que vocês iam tomar spoiler, entendeu? Então não pode entregar! Vocês tem que ler, cara! Nossa Senhora! E eu acho que o final, o final mesmo, é o mais legal! Maravilhoso! A última parte! A última parágrafa! É muito legal! Não é possível que o cara tá fazendo isso! Não é possível! Gente! Que foda, mano! Bom, e aí a última história do livro! A última história do livro! Que é o Poço Macabro! Que é, novamente, outra faceta do Conan, nada a ver com as anteriores! Até agora ele foi rei, ele foi mercenário, ele foi ladrão e agora ele é pirata! É! Ele é pirata nessa história aqui! Que já começa com um... Apresenta, o Howard descreve uma mulher que tá num convés de um navio! No meio do mar! No meio do mar! No meio do mar! Tá num convés! Ela tá perto da vida porque a tripulação só tem homem e ela foi sequestrada! Mas ela já faz anos que ela tá nessa condição! Já se acostumou e tal! E de repente, alguém começa a subir no navio! Pá! Brota o cara! Pela beirada! Adivinha quem é? Cabelos pretos molhados e olhos azuis! E olhos azuis! O Conan brota no convés lá! Eita! De onde você veio, maluco? Não tem nenhum navio! Nada! Não tem nada! Eu nadei numa ilha que tava aí perto! Uma parada assim né cara! Ah é cara! Ele vem fugindo de uma ilha! Quando o capitão fala... Mas você veio de onde? Vim da ilha lá! Porque... Mas como? Nadando! É! É muito bom! É muito bom velho! Aí o capitão... Olha como o Howard é incrível! O capitão topa... Apesar de ficar meio assim com o Conor... Ele percebe ameaça imediato! É! Os outros são tudo baixa cabeça pro capitão! O Conor não! Mas o Conor também não desrespeita! Ele não baixa a cabeça mas também não desrespeita! E o cara já fica meio ressabiado! O capitão e o Conor é incrível! É incrível! Incrível! Porque o Conor ele é ligeiro! Ele é inteligente pra caralho! Ele fala... Se eu bater de frente com esse homem aí... Eu to morto! Eu to morto! Porque a tripulação toda vem pra cima de mim defendendo o capitão! Mas se eu ficar do lado dele e tal... E for fazendo amizade com os malucos aqui... Logo logo esse barco tá na minha mão! Entendeu? É o que ele vai fazendo! E olha como o Howard é hábil galera! O Howard no começo ele já escreve assim ó... E o capitão aceitou o Conor ficar! Ao fazer isso ele não sabia! Mas havia perdido... Seu comando... Seu navio... Sua mulher... E sua vida! O Howard já dá um spoiler pra você! Já dá um spoiler! Do que vai acontecer isso! Que ao aceitar o Conor ele perdeu tudo! É muito foda! E aí você quer saber como que vai acontecer! Entendeu? Aí que ta o lance! Você já sabe! Por isso que eu to falando que não é spoiler que eu to falando! Tem uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho! E aí cara! E aí o Conor vai pra iniciação dele com o pirata! Porque é o... Nossa! Iniciação! Você lembra? Legal! O capitão aceita ele dentro do navio! E fala ó... Você vai fazer tal coisa! Das costas! A tripulação inteira fecha ele! Que o capitão aceitou! Agora você vai conversar com a gente! Aí ele... Beleza! Tudo bom pra iniciação então! Já ta habituado com aquilo né cara? Veio um gigante! Chega um cara que é um triplo do tamanho dele! Chega um teste! Mas ele é civilizado esse cara! Ele dá um soco no cara! Ele pega o cara de guarda-baixo enquanto o cara ta falando bosta pra ele! E dá uma porrada! Dá uma porrada e vira! E aí os cara vão avaliar o maluco! E aí o pescoço ta quebrado! Ele quebrou o pescoço! E aí ele fala pra todo mundo! Então agora todo mundo é amigo né? Então ta! Todo mundo é amigo! Aí ele começa a jogar com os caras! Se divertir com os caras! Ele ganha dinheiro dos caras e devolve o dinheiro! E bebe com os caras! E canta com os caras! Sabe todas as vezes! A mulher já se gama nele! Tem um contraste entre ele e o capitão chato pra caralho! O capitão chato que fica lá no pedestal dele! Sendo babaca só dando ordem! E um líder inato ali né? E não tem como você... Aí você já ta apaixonado pelo Conan! E um dos personagens mais carismáticos da história mesmo assim né? É muito fácil! É a história do mundo! É a história do mundo! É a história do mundo! É a história dos seres humanos! Isso! Ele é muito carismático! Se você não se encantou com ele até agora, nessa história você vai adorar! Porque o Conan é muito legal assim! Ele é tipo o amigo que você quer ter pra sempre na balada! Porque além de ser forte pra cacete! Companheiro de jornada! Se defender de qualquer coisa ele sabe cantar! Bebe pra caramba! É super legal! É farrista! É conta piada! Aí você tá apaixonado! Aí culmina com a história! O capitão pirata ta indo pra algum lugar! O lugar onde ele chega é uma ilha! E nessa aí eles vão encontrar o tal do Poço Macabro que dá títulos! Só que ele não fala nada sobre isso! Não! Porque a história faz simplesmente assim! Isso! E você fala, o que que aconteceu? É foda! É muito foda! É foda! E aparece uns negócios no conto que é aquela coisa! A tua imaginação pensa de uma maneira e quando você vê desenhada aqui ó! Pelo Buscema! O Buscema era um monstro! Qualquer coisa que ele fizesse, mas na primeira fase do Conan é o melhor trabalho da vida dele! É o melhor mesmo! Saiu na Espada Selvagem de Conan número 29! Provavelmente vai ter na coleção da Salvat também! É isso! E não foi republicada infelizmente né! O Poço Macabro não saiu de novo! Depois disso do nosso livro você vai ter os extras! Aí vai entrar um poema que chama Ciméria! Depois os Anais da Eriboriana! A título de curiosidade, Ciméria saiu aqui na Espada Selvagem 2! Número 2! Nós falamos no papel jornal! Vamos deixar aqui um programa dedicado exclusivamente à Espada Selvagem de Conan! Tá linkado pra vocês assistirem! Depois foi os Anais né! Da Eriboriana! Os Anais da Eriboriana eles foram adaptados como histórias de pano de fundo nas revistas! Então que nem que nem os contos de Asgard! Ele saia vários pedacinhos curtinhos ao longo de muitos números! De muito tempo né! Mas o Howard Rotorans adaptou também! Isso! Mas o Howard escreveu e tá tudo compilado numa vez só! Nesse nosso livro! Que basicamente conta a história de toda a Eriboriana! Da formação! São paralelos com o mundo real assim! Até os dias de hoje! Até os dias de hoje! Ele faz geologicamente e tal! Bastante relação com a Terra né! A Eriboriana se passa no planeta Terra basicamente! Só que tem uma história completamente diferente da nossa com alguns paralelos! E no Anais da Eriboriana o Howard criativo pra caramba! Ele faz esse mundo inteiro e todo esse esquema pra não se perder nas próprias histórias também! É um negócio muito legal e inteligentíssimo! Tem até um textinho dele antes de começar que ele explica isso né! Por que que ele criou isso pra embasar melhor o mundo! E tem até a data de publicação original de cada coisa! E na sequência vem a última história do nosso conto! Que é o Deus na Urna! Que essa saiu postumamente! Aquela coisa que nós falamos lá atrás! Mas a gente lançou nesse livro também! É a fase ladrão do Conan também! A fase mais jovem dele! E basicamente galera! É um conto de mistério! De assassinato! Estilo... Agatha Christie encontra Howard! É isso! É Agatha Christie com Conan! Muito, muito legal assim! Você fica o tempo inteiro! Mas como? Como? E ele vem revelando aos pouquinhos! Acontece um assassinato por dentro de uma casa! Não tem arrombamento de nada! E ela é muito dinâmica né! Os diálogos! As coisas! Uma porta fechada! E aí o guarda vê! Ah! O dono da casa tá morto! E o Conan aparece! Você que matou? Crime do quarto fechado! Crime do quarto fechado! Isso daí é basicamente todos os livrecos de detetive se baseiam nisso! Se baseiam nisso! Toda a literatura detetivesca começou em crime do quarto fechado! E o Conan tá na casa mas ele entrou pra roubar! Ele fala que não foi ele que assassinou o cara! E aí chega a polícia e começa o interrogatório! Se não foi você que assassinou foi quem? E aí vai dando o jogo! E os caras falam assim! Nós vamos levar você preso pra interrogar! E ele fala! Se vocês relarem em mim eu faço pedaços de todos vocês! Os caras não conseguem levar ele! E tem uma cena que eles começam a espancar um comerciante lá! Isso! Pra fazer ele confessar! É! Pra fazer ele confessar! Não! Ele chama um cara grandão pra espancar! É! Aí esse grandão fala! Espanca o Conan! Aí o cara dá uma olhada pra ele! O chefe lá da polícia dá uma olhada pra ele! Pra ver se ele tá intimidado! E ele fala assim! Ah! É fácil espancar esses civilizados! Se encostar a mão em mim você tá morto! Vai espancar tudo! Vai espancar o tiozinho do mercado! Pode espancar! Vem encostar em mim! Vem encostar em mim! É muito bom galera! Olha que foda que é esse livro! Todas essas histórias são espetaculares! Conan é um dos melhores personagens já criados! Sem dúvida nenhuma! O vídeo tá muito longo então vamos encerrar! Vamos encerrar! Vamos encerrar com o seu like! Que eu sei que vocês curtiram! E dia 18! Chega logo! Dia 18 de dezembro! O lançamento desse livro aqui! Beleza? Já fez sua pré-venda? Tá esperando o que maluco? Essa pré-venda tem que bombar! Já é! A maior do Pipoca! Sim! A Amazon Deus que passou pra nós! A pré-venda do Conan já é a maior! Passou espadas e bruxas! Foi a nossa pré-venda que era a maior até então! Acho que até um pequeno assassinato passou né? Passou! Passou! Conan já é a maior! Então vamos deixar a maior ainda! Bater recorde até de recorde galera! Porque Conan merece! Um livro que merece é esse! Até porque a gente quer trazer mais coisa do Howard! Tem Bram McMorrin! Tem Ray Kool! Tem um monte de coisa pra trazer! Mas depende do resultado do corpo! Depende do resultado! É óbvio! Então é isso! Até mais! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!